Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, porque eu estou em mais um Guerra, galera! Sim, estamos em mais um Guerra aqui no Minecraft Pocket Edition Badrock. Então se você gosta da minha participação do Guerra, já deixa o seu like, que isso me motiva a estar participando de cada vez mais. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite. E rapaziada, é um Guerra de Nanatos no Taizai. Mano, tem um Rei Fado aqui e eu tô atrasado, galera. Por que eu tô atrasado? Porque eu não participei do primeiro episódio. Esse é o segundo episódio da rapaziada e o meu primeiro, mano. E eu acabei de acordar, eu tô bem lerdo, muito lerdo mesmo. Então vamos estar jogando aqui e ver se eu tenho sorte na luck, mano. Porque não vale usar pilhagem, galera. Sim, não vale usar pilhagem. Então tem que ter item bom. Caraca, galera, até engasguei aqui, velho. Mas enfim, rapaziada, mano, não vale usar pilhagem, eu tenho que derrotar uns mobs. Uma pessoa ficou comentando, falando que tem cap em um parkour, galera. Eu vou tentar achar esse parkour, tá ligado? Porque o parkour até que faço bem. Então eu vou ver se eu consigo achar esse parkour. E achando esse parkour, bom, tá bom, né? E eu também espero ter um modo. Eu quero estar focando no modo deusa, beleza? Sendo bem sincero, eu acho que é um modo bem útil pra eu estar focando. É o deusa. Mas de início, né, eu acho que eu vou focar no fada. Porque dizem que o fada é mais forte no começo. Mas, pô, eu quero focar no deusa, tá ligado? Deus eu acho que vai ser o modo mais útil pra mim. Beleza. Ah, eu tenho que começar a guardar bloco, né, galera? Pô, eu tô com umas estratégias que tem que usar bloco, mano. Ninguém nos guerra usa bloco. Eu quero começar a usar bloco, velho. Mano, quer ver que eu vou abrir tudo e não vou ter sorte, mano? Eu vou até pra lá, velho. Não, eu vou até pra lá, eu vou até pra lá. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vou até vir pra cá, velho. Vou vir pra cá, porque não é possível eu não ter tendo sorte. Vamos ver. Mano. Deixa eu ver. Calma. Ai. Nice. Deixa eu ver. Nice, galera. Bom? É, o jogo tá virando. Mas eu tô com muita espada, velho. Mano, eu vou fazer uma coisa que ninguém vai esperar. Vai ser uma coisa. Vocês vão ver, vocês vão ver. Uma luck. É a luck da cap, né, mano? Não. Não foi a luck da cap. Tá, mas não tem problema, não. O que eu vou fazer, galera? Cadê? Boa. Esse daqui, né? Velho, eu vi que só tem dois baús aqui, porque provavelmente as pessoas quebraram os outros, tá certo ou eu tô errado. Então, eu vou quebrar esse daqui. Pega esse baú. Beleza. Agora, eu entro aqui na casa, galera. Eu sei que aqui tem vários esconderijos. Vem aqui. Entra aqui. E deixa o meu baú aqui, galera. Mano, eu fiz isso aqui no Guerra de Naruto Dragon Ball. E ninguém percebeu. Então, eu vou deixar aqui o meu baú. O que eu vou deixar? Esse daqui de 13 de dano. Pronto. Deixa esse daqui de 13 de dano. E deixa esse de 8 de dano. Deixa o de 14 de dano. Beleza. Vamos fazer isso. Nice. Tá. O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é pra escolher o clã, né, galera? Bom, raça. Ah, beleza. Eu sou demônio, galera. Tá bom. Tá. Então, é isso. É basicamente isso. É disso que eu tô falando, galera. É disso que eu tô falando, velho. Então, é disso que eu tô falando, galera. Beleza. Vamos fazer isso aqui. E nice, velho. Tá. Eu queria estar escolhendo o clã fada, mas... É. Já que quiser, era assim. Beleza. Eficiência. Boa. Nice. Vamos lá. Agora é a hora de a gente ir lá pra baixo, né, velho? Mano, espero que não tenha dano de queda, velho. Se eu tiver dano de queda, eu me lasquei. É. Não tem dano de queda. Caraca, eu tive sorte, mano. Porque eu só pulei, velho. Só pulei. Nem conferi. Eu só pulei. Beleza. Mano, eu tenho que achar mob, velho. Você tem que achar mob, mano. Ah, é a Adam do panda, né, galera? Pô, eu gosto dessa Adam, velho. E não tropou nada pra mim também. Que merda. Deixa eu ver. Tá. Tá, espero que drope, velho. Espero que drope. Nossa, mano. Também espero não estar lagado, velho. Vamos lá. Ah, tropou. Nice. Vamos ver aqui o Meliodas. Mano, boa. Mano, não tá tropando mana? Não tá tropando mana? Deixa eu ver. Ah, tá tropando sim, tá tropando sim. Micro mana. Beleza, micro mana. Eu vou ver os crafting. Vou ficar aqui no cantinho, velho. Ver os crafting. Deixa eu ver aqui os crafting. Pera. Beleza. Faz essa mana aqui. Mano, provavelmente eu tô com esse. Ah, na moral, velho. Ah, na moral, velho. É meio dificinho, velho. É meio dificinho, galera. Nossa, eu achei que ia ser mais fácil, mano. Nossa, eu achei que ia ser mais fácil, galera. É, beleza. Então eu vou tentar fazer pelo menos o nível 2 aqui do meu, mano. Tá, vamos tentar fazer pelo menos o nível 2. Que aí vai ser útil, né, galera? Pra alguma coisa, velho. Nossa, mano. Eu não sei se no nível 2 eu consigo peitar alguém, tá ligado? Acho que no nível 2 eu não peito ninguém, velho. Nossa, velho. Caraca, aí é triste, galera. Aí é muito triste, mano. Tá, deixa eu levar esse bicho aqui também. Nossa, velho. Tá, tá, tá bom. Eu ainda tenho esperança, galera. Eu ainda tenho muita esperança, velho. Deixa eu só ver aqui os crafting do fada, velho. Deixa eu ver. Fada. Calma lá, calma lá. Fada. É mais fácil? Mano, é bem mais fácil, velho. É bem mais fácil, galera. Vamos parar de ser bobo, velho. Pega aqui. Ó, fada. Mano, falta um. É bem mais fácil, galera. Mano, é muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Mas tá todo mundo de fada já, né? Esse é o problema. PVP 1. Então, esse era o meu medo. PVP 1 e eu não tenho nada, velho. É, esse era o meu medo. Ah, olha o Breno, velho. Beleza. Tá, galera. PVP 1 e eu não tenho nada, mano. Bom, vou guardar esse fada, velho. Vou guardar esse fada, galera. Vou guardar esse fada aqui, velho. Vou guardar muito esse fada. Tá, espero que ninguém venha atrás de mim. Beleza. Mano, espero que ninguém venha atrás de mim. Vamos lá. Fada. Pronto. Beleza, rapaziada. Boa. Mano. Tá, o esquema vai ser eu ver quem tá mais fraco. Tentar ir pra cima. Tá ligado? Talvez eu arranque alguma coisa. E é isso, mano. Tá. Mano, eu vou ter que pegar bloco já, já. Mano, eu queria saber onde é aquele negócio de parkour que me falaram, velho. De onde tiraram isso, mano? De onde tiraram isso? Beleza, tem ninguém atrás de mim. Nossa, mano. Eu não sei nem quantas pessoas tem no mapa, pra ser sincero, rapaziada. Eu não sei nem quantas pessoas tem no mapa aqui, mano. Beleza. Calma. Isso aqui no cantinho tinha bem mais mob, velho. Talvez eu até consiga fazer o fada 2, mano. Não, acho que não, né, velho. Até aí também eu tô querendo demais, velho. Mano, se eu conseguir fazer o fada 2, eu vou com o fada 2, tá ligado? E guarda esse meu modo. O fada 2 deve ser bem mais forte. Então, se eu conseguir fazer o fada 2, eu vou até com o fada 2. Beleza. Vou ficar pelo cantinho aqui, velho. O outro eu tô ali. Nossa, 38. Boa. 45. Aqui pelo cantinho. Tá, ali tem Meliodas e a Elizabeth. Bom, já tem o casal aqui, né, velho. Vou levar o casal aqui já, mano. Beleza. Levei um. Agora vamos pro outro. Acho que eu já consigo fazer o fada nível 2, rapaziada. Mano, se eu fazer o fada 2, eu vou tá feito, velho. Fada 2 eu vou tá muito feito, mano. Tá, todo mundo já deve tá bem mais avançado do que isso, óbvio. Mas eu entrei depois, né. Então tem que ter um crédito, galera. 7. Fada 2. Pra eu fazer o outro fada. Tá. Qual é esse? Asa. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Vamos tá guardando aqui o meu modo do... Agora vamos tá guardando esse meu modo. E vamos tá usando o modo fada, né. Beleza, espero que ele seja mais forte. É, ele é um pouco... Nossa, não tem... Força 3, galera. Beleza, força 3. Deixa eu ver. Força 3. Vamos ver esse. Qual força? Força 3 também. Resistência 3. Tudo 3, mano. Força 3, resistência 3. Vamos ver esse aqui. Força 3, resistência 3. Mano, é a mesma coisa, velho. Mano, é a mesma coisa, velho. Meu Deus. Meu Deus. É a mesma coisa, velho. Nossa, é a mesma coisa, velho. Ah, velho. É. Então eu tenho que farmar mais, tá ligado? Pra fazer o Asa Gloxinia. Mas o Asa Gloxinia já é um pouco mais difícil, velho. Isso aqui não vai ser eu achar alguém então, mano. Não vai ser só ficar farmando não, velho. Quem tá ali? Mano, eu acho que eu não consigo bater. Tratos. Beleza. Vamos. Ainda bem que ele é ruimzinho no PvP. Ainda bem que ele é muito ruimzinho no PvP. Nossa, é, mas não dá. Nossa, mano, não dá. Foi 2 hits. Ah. Foi 2 hits, velho. Nossa, 2 hits, galera. Que merda, mano. Vou falar pra ele devolver. Ah, eu vou falar pra ele devolver, mano. Foi 2 hits, velho. Nossa, que vai ser eu pegar... Mano, os dois tão brigando aqui. Caraca, o Reverso já tá com isso. Vai, Reverso. Pega aí, velho. O cara tá ruimzinho, Reverso. Pega aí, velho. Pega aí, Reverso. Vamos, Reverso. Por favor, Reverso. Nossa, velho. Eu sou o cara... Mano, olha isso. Calma. Vai, Reverso. Mano, eu não sei qual... Os dois tão com o modo igual, velho. É porque é o modo fácil de fazer também, né, rapaziada? É porque eu sou vacilão, mano. Porque eu tô com sono, vai. Mano, o Kratos é ruimzinho, Reverso. Ah, na moral, Reverso. Na moral. Botei tanta fé em você, mano. Pô, mano. Botei fé em você, cara. Não tira a minha esperança, não, velho. Nossa, deu ruim. Ih, galera. Agora azedou a paçoca, mano. Nossa, agora azedou demais, velho. Nossa, mano. Agora azedou, velho. Nossa, azedou. Olha os bichos voando. Que da hora. Kratos morreu. Calma aí. Eu vou pedir pro Inemoto dele. Pera aí. Mano, vou mandar o coração, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Tá, aqui pelo menos eu vou pegar o peitoral. Olha o Kratos aqui. Ah, mano. Ah, velho. Eu acho que o Inem não vai dar o modo. O Inem já deve estar, sei lá onde o Inem deve estar, mano. Ah, velho. Galera, eu vou ter que farmar, mano. É, eu vou ter que farmar, velho. Caraca, velho. Bom, vamos farmar então, né? Eu não sei nem qual modo eu tava. Ah, eu tava com... Beleza, com aquele modo que eu ganhei, né? Então, tipo, bem safe mesmo. Cara, aqui vai ser o Farms, velho. Vai ser aqui o Farms. Mano, vocês vão conhecer o Farms, galera. Vocês vão conhecer o Farms, velho. Pronto. Se o Inem já tiver de divindade, mano. Em dois dias o bicho é... É um brabo, né, velho? Sem usar pilhagem ainda, né? Porque falaram no Cone, eu entrei que não pode usar pilhagem. Que é regra. Beleza. Falou, Elizabeth. Vai de boa noite. Eu acho que deve estar no Piscifo, mano. Os bichos não estão atacando. Bom, eu também não estou passando fome. Então, é. Lucro pra mim, né, velho? Lucro pra mim. Vamos estar derrotando mais Elizabeth. Mano, eu queria focar no clã de deuses por conta disso, tá ligado? Eu não tenho nada, mano. É ele. Ah, na moral, pra que ele fez isso? Por que você fez isso? Ah, mano. Cara, babaca, velho. Nossa. Cara, estou sem modo. Óbvio que vai ser hit kill, velho. Eu sou ousa a mente. Eu perdi minhas manas. Ô, mano. Ah, velho. Caraca, velho. Ah, mano. Ah, eu fiquei magoado, velho. Por que o cara fez isso, velho? Eu troco de nada. Mano, eu não tinha nada, nada, nada. Tipo, você podia testar em qualquer pessoa no mundo, mas testar em mim é covardia, velho. Ixi, agora eu não estou achando mais nem bicho, velho. Eu estou muito lascado, velho. Caraca, velho. Por isso que é ruim que você entrar no guerra um dia depois, tá ligado? Rapaziada. Agora, olha o perrengue que eu estou passando, mano. Eu estou passando fome. É... Sei lá o que mais, mano. Essa Mariana foi derrotada pelo Tutu, mano. É, esses caras aí eu não vi ninguém, né, velho? Queria ver pra... Pegar o modo, né, mano? Caraca. Mano, eu vou subir lá pra cima sem... Mano, não tem nem como eu subir lá pra cima. Eu ia falar, eu vou subir lá pra cima sem modo. Como eu vou subir em cima sendo que meu espalho está aqui embaixo? Ai! Nossa, calma aí, galera. Meu alarme aqui tocou aqui. Loucamente louca. Olha o reverso aqui. Ai, meu Deus. Beleza. Ô, louco. Valeu. Beleza, ganho algumas manas, velho. Nossa, mano. Reverso é muito da hora, velho. Reverso é muito massa. Ué, mas massa também é a minha fome, velho. Meu Jesus. Beleza. Tá, galera. Eu vou logo guardar minhas manas aqui, velho. Eu vou logo guardar as manas. Por que eu vou guardar as manas? Porque eu vou ficar sem nada. Aí eu faço qualquer coisa. Asa gloxínia, tá ligado? E das asa gloxínia, eu vou logo pro... Eu vou logo pro modo deusa, mano. Eu vou subir lá. Na real, mano, eu quero subir lá pra pegar comida. Eu vou subir lá pra pegar comida. Então, se eu perder aqui, não dá em nada, tá ligado? Não vai dar literalmente em nada. Porque eu quero subir pra pegar comida. Mas se ninguém tiver comida, é deitar e chorar, né, velho? Eu vou ficar aqui na frente do Kratos, mano. Nossa. Óbvio que eu ia morrer, mano. Óbvio que eu ia morrer, né? Dá nem tempo de guardar, velho. Nossa, óbvio que eu ia morrer. Bom, queria só pegar os pão. Nice. Peguei pão. Peguei mais pão. Beleza. Esse neném é muito mal, mano. Quando eu ficar forte, vai ser esse cara que eu vou focar, velho. Nossa, mas é muito mal, mano. Obrigado, amigo. Eu já não tinha nada mesmo, né? Eu já não tinha nada mesmo, né, cara? Então, você tem que agradecer aos caras, velho. Bom que eu peguei, mano. Peguei comida. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o modo da fada. Ainda bem que eu não coloquei modo, galera. Ainda bem que eu não coloquei modo. Mano, o que é isso? Então, né? Agora eu entendi porque o Kratos me matou em dois hits. Agora eu entendi muito. Eu entendi, tipo, eu entendi demais porque o Kratos me matou em dois hits. Nossa. Beleza. Pra fazer o Asa e a Gloxine, eu preciso de quatro desse, né? Beleza. Mano, óbvio que eu vou estar guardando. Óbvio. Beleza, mano. Vou estar farmando no normal, velho. Vou estar farmando muito no normal, mano. Muito, 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 muito. Vai achando que a vida é fácil, viu? Vai achando que a vida é fácil, galera. Vai achando que a vida é fácil. A vida não é nada fácil. Eu não acho mob. Eu tô perdido. Cara, eu tô literalmente o Zoro. Pra quem me chama de Zoro aí, pode continuar me chamando. Porque eu tô literalmente o Zoro. Tô muito lascado. Não, mas se bem que o Zoro não é lascado, né? Mas eu tô muito lascado, velho. Muito, muito, muito lascado, mano. Caraca, moleque. Beleza, então. Vai ser o esquema. Meu Deus. Vai ser o esquema, então. Eu ficar um pouco mais forte, velho. Não, ficar muito mais forte. Eu quero muito focar no clã das deusas, tá ligado? Eu queria muito focar, mas não dá pra ficar sem nada, tá ligado? Então, tinha que fazer o Rei Fada primeiro, pra depois fazer o clã das deusas. A não ser se eu dar uma de doido, farmar e ir direto pro clã das deusas, tá ligado? Pode ser. Seria uma boa, tá ligado? Mas é que o clã das deusas é muito difícil também, tá ligado? Tipo, é muito difícil o clã das deusas. Eu acho que ele é o clã mais difícil de todos. Então, tá. A galera tá acabando os vídeos, eu vou ficar aqui até todo mundo sair, tá ligado? Vou ficar aqui até todo mundo sair. E vou ver o quanto eu farmo, velho. Porque eu não tenho muita coisa o que fazer. Eu não tenho muita coisa. Eu vou ficar até o Enem mandar um ponto, mano. O Enem mandou um ponto, beleza. Eu vou sair, né, mano? Porque também é ele que tá no mapa. Eu não quero ficar ocupando o tempo dele. Então, é isso, velho. Nossa. Nossa. Foi um one hit. Cara, mas eu não tô achando quase nada de mob. E eu também não achei aquela casa que falaram que tem o parkour. Cadê a casa do parkour, mano? Não tem nenhuma casa de parkour aqui, mano. Se tivesse casa de parkour... Ah, já é óbvio que eu ia fazer o parkour, velho. Pô, eu sou o melhor carro. E nem mandou um ponto, rapaziada. Então, essa é a minha deixa, mano. Essa é muito a minha deixa, velho. Deixa eu só levar esse menino daqui. Mas, mano, eu vou farmar, velho. Se eu nem colocar aqui o servidor, óbvio que eu vou farmar, mano. Mas, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Muitas pessoas perguntaram da minha participação do Guerra. Ficaram falando algumas coisas. Então, tá aqui. Tô no Guerra mais uma vez. Tamo junto aí, rapaziada. Todo mundo que gosta. E se não for inscrito, inscreve-se no canal. Ativa o sininho. Eu posto três vídeos por dia, beleza? Meio dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite. E se você ainda não segue nas redes sociais, siga aí que tá aparecendo aí na tela que vai ajudar muito. E é isso, rapaziada. Tamo junto mesmo. Um forte abraço aí a todo mundo que gosta. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau! 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 Tchau!